White Lotus, Pink Pussy, comi Limpus no Red Tube Enchi os copos, peguei minha Uzi, não importa se é glauque ou sube Eu sou bom e todos sabem, não importa, hero e eu sube Atira na sua cara porque se é fake, meu mano, enquanto eu tô grito, eles virem Se tu correr, eu garanto que você vai tomar um tiro no pé Sua gangue não evolui, todos parecem estar em marcha ré Essa beat me ligando, pode brotar, baby, quando quiser Essa mina é gostosa, ela é morena, sabe como é Todos querendo o meu feat, eu faço plug Depositar essa merda, meu mano, não fode Faço todas track numa wave meio drag Se tu fala mal de mim, nem vem entrosa no discorde Sei o que tu fala pelas costas, então não fode Eu sou tipo referência, eles me veem um god Desde sempre sonhei que essas track explode Sua gangue de internet nunca vai chegar nisso Todos eles me invejam desde 2010 Eles sabem que nunca chegam aos meus pés Faço uma wave draw e pego sem caço A mina na minha casa, mano, ela quer sentar Pego até beat free porque eu sei que vou matar A mina de vocês queria só me chupar Seus amigos querem fazer igual não dá Se tu brotar com tua mob de internet, eu vou matar Yeah, 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 yeah White Lotus, Pink Pussy Comi Elipus no RedTube Enchi os copos, peguei minha Uzi Não importa se é agora que eu subi Eu sou bom e todos sabem Não importa, erou eu subi Atira na sua cara porque é só fake, meu mano Enquanto eu tô gritando eslé Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah E aí E aí E aí